Vamos falar de uma espécie diferenciada de vampiros da Saga Crepúsculo, que são os recém-criados. Eles não tiveram tanto destaque assim, eles não foram tão explorados assim como nos livros. Não qualquer livro. Nesse livro aqui, gente. A Breve e Segunda Vida de Bri Tanner. Você conhece a Bri? É claro que você conhece a Bri. Essa vampira recém-criada que tá aparecendo aí na tela, que cativou muita gente nesse período curto de tempo. Porque ela teve um final trágico. Por isso que Stephen Mayer escreveu esse livro, A Breve, que foi bem breve, né? E Segunda Vida de Bri. Onde aqui nesse livro, gente, ela se aprofunda um pouco mais nas histórias dos recém-criados. Uma visão mais clara desses vampiros. Então vem comigo descobrir um pouco mais as histórias dos vampiros recém-criados da Saga Crepúsculo. E se você é novo por aqui, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. Vamos nessa! Gente, confesso que lendo esse livro, mesmo sabendo o final, eu me emocionei. Porque eu fui muito triste e bem profundo. Teve algumas cenas a mais que não foi mostrado aí no filme Eclipse. Mas eu vou falar rapidinho aqui com vocês a história dela, da vampira Bre Tanner. Mas um aviso muito importante. Saiba que a vampira Bela Swan nunca foi uma vampira recém-criada como ela, como Bre Tanner. A própria Stephen Mayer, ela conta o seguinte. Bela jamais foi uma recém-criada como Bre. A experiência foi fascinante, sombria e em última análise, trágica. Inicia esse livro contando o seguinte. Eu espero que você acabe gostando de Bre tanto quanto eu. Embora esse seja um desejo meio que cruel. Sério? Você acha isso? Não é meio que cruel. É muito cruel. É horrível porque eu simplesmente amei esse livro. Aqui nesse livro, você vai ver que nenhum ponto de vista é tão óbvio assim. Então vamos falar sobre os recém-criados. Então, como você já sabe, vimos que Victoria, numa tentativa falha de destruir os Cullens, ela fez o quê? Ela transformou o Riley em vampiro. Ela obrigou ou seduziu esse vampiro recém-criado a criar seu próprio grupo. Um grupo de recém-criados. Um grupo de vampiros recém-criados. Porque, tecnicamente, os vampiros recém-criados são mais poderosos. Eles podem até ser poderosos, porém, eles não são astutos. Eles não são inteligentes. E isso não é nada bom. Porque sabemos que poder nem sempre é tudo. E saiba que o Riley, ele teve uma longa vida de vampiro. Não foi tão curta assim, porque foi mais de um ano, gente. Não foram dias e meses. Foram mais de um ano. Foi basicamente um ano que o Riley teve aí pra construir esse seu clã de recém-criados. Temos os vampiros recém-criados que acabaram de sair da quinta série. Aqueles vampiros rebeldes que não estão nem aí pras regras. Eles vão simplesmente atacar qualquer ser humano e trazer o caos aqui pra cidade. E de outro lado, temos os outros vampiros que seguem as regras de Riley. Como é o caso de Bri. Não somente ela, mas também o vampiro Diego, que é o braço direito de Riley. E o vampiro Fred. Um vampiro mais tímido. Aquele vampiro que teve bastante problemas na escola e fica ali isolado. Porém, saiba que Fred é um vampiro bem poderoso. Porque de todos os vampiros recém-criados, ele é o único que possui um dom. Assim como os outros vampiros da Saga Crepúsculo. Porém, Fred é o único vampiro dos recém-criados que possui poderes especiais. Ele é o único mutante daqui. Sabemos que na Saga Crepúsculo é bem raro um vampiro possuir essas habilidades. Temos lá, Edward que consegue ler mentes. Alice que consegue ver o futuro. Despe, que consegue influenciar as emoções. Porém, saiba que Fred, gente. Ele pode ser considerado um dos vampiros mais poderosos. Não pelo fato de ele ser recém-criado. Mas sim pelo fato de ele ter o poder de repulsão. Aqui nesse livro, gente. O vampiro Fred, ele consegue controlar uma sala inteira de vampiros recém-criados. Utilizando o seu poder. Porque ele consegue repelir qualquer vampiro. Se os vampiros olharem pra ele ou ficar próximo a ele, eles começam a sentir enjoo, náuseas e se afastam. Esse é seu poder. Interessante, né? Eu queria ver esse vampiro recém-criado aí nos filmes e tendo um grande destaque. Você não acha? Eu amei, gente, Fred. Pena que ele tenha um pouco destaque. Porém, ele é muito importante aqui nesse livro porque Brie sobrevive por conta dele. Porque ela fica ali do ladinho dele. Mesmo sentindo náuseas, ela acaba se tornando invisível perante os outros vampiros. Ninguém enxerga ela. Porque os vampiros recém-criados estão em constantes guerras contra seu próprio clã. Toda hora tem uma briga ali a ponto de os vampiros valentões querer eliminar a concorrência. É, gente. É uma guerra constante. No início do livro, conseguimos ter uma noção dos poderes dos vampiros recém-criados. Uma cena que os vampiros rebeldes, aqueles que não gostam de seguir as regras, eles saem para caçar e acabam atingindo um casal. E sabe o que ele faz? Um desses vampiros rebeldes, ele pega um carro e começa a girar e joga longe, gente. Conseguimos perceber a dimensão desse vampiro recém-criado. Não somente dele, dos outros também. É aquilo. Quanto maior a quantidade de sangue que o vampiro ingerir, mais forte ele acaba se tornando. E ele tem uma vantagem maior por ser um vampiro recém-criado. Já o vampiro Brie e Diego, eles são mais cautelosos, eles seguem ali as regras e vão caçar aquelas pessoas, aqueles humanos excluídos da sociedade. Que ninguém vai sentir falta. E saiba, quando Brie e Diego finalizam a sua caça, ele pega seus corpos e jogam lá no fundo do mar. Lá no fundo do oceano. Onde lá embaixo do oceano tem um objeto onde eles conseguem esconder esses corpos. É bem interessante, coisa que não vimos aí nos filmes. Aqui, no livro de Brie, conseguimos ter uma noção um pouco melhor de como os vampiros recém-criados agiam. O que você achou? Achou interessante? Então vamos continuar. Bem-vindo ao exército. Deixa eu te perguntar, você conhecia o vampiro Diego? O vampiro recém-criado que é o braço direito de Riley? Então, saiba que aqui nesse livro, Brie acaba tendo um romance bem curto com esse vampiro. Por que bem curto, Felipe? Porque Brie vai morrer no final? Não somente isso, mas calminha aí, pequeno gafanhoto, que eu já irei falar. Saiba que na primeira vez que os dois se beijam, ela fala que o beijo entre os vampiros não tem som, não tem nenhum barulho. Era como se fosse duas pedras se beijando. Interessante, você sabia disso? Eu não tinha essa noção, gente. Como será que era o beijo de Edward e Bella? Porque Edward seria essa pedra. Será que Bella gostava de beijar uma pedra? Me conte aí nos comentários. Ih, rapaz. O vampiro Riley, ele comanda esses vampiros recém-criados e escondem certos segredos em relação aos vampiros, como é o caso da luz do dia. Os vampiros, eles não saem de dia porque eles têm medo de queimar no sol, porque eles conhecem as lendas dos vampiros. Eles não têm essa noção que os vampiros da saga Crepúsculo, eles brilham de dia. Porque o Riley escondeu isso deles. Porque se o Riley não tivesse escondido esse segredo, os vampiros recém-criados iriam sair à luz do dia e eliminar vários humanos. E iriam também expor os outros vampiros. Mas, Felipe, pra isso que serve os Volturi, né? Verdade, mas cadê eles? Cadê? O que foi que eu disse sobre serem mais discretos? Então, saiba que tem uma cena que não aconteceu nos filmes, mas aconteceu aqui nesse livro, gente. No filme Eclipse, vimos essa cena com Jane, Alec e Félix, e mais um outro vampiro que eu não sei o nome, eles observando os vampiros recém-criados causando causas na cidade. Porém, aqui nos livros tem uma cena um pouquinho diferente. Porque Riley está lá no Love com Victoria, quando Jane e Alec, e mais outros dois vampiros, que é o Félix e mais um, eles chegam nesse local. E quem estava ali de fininho espionando? Eles dois, Diego e Bri. Porque teve uma cena nos livros que eles descobriram que eles não queimam ao sol. E eles queriam fazer o quê? Contar pra Riley. Eles inocentes pensaram, vamos contar pro Riley que podemos sair ao sol. Porque ele não sabe. Por que ele não sabe? Então, vamos contar pra ele, pra ele ter uma visão um pouco melhor sobre nós, recém-criados. Ah, inocentes, né? Bem inocentes. Mas, voltando, aqui no livro, a vampira Jane, ela chega e fala pra Victoria. Eu vou te dar cinco dias pra você eliminar o Scully. Pra você acabar com essa guerra toda. Cinco dias. E nesse quinto dia, você já sabe, né? Você será eliminada. Porque os Volturi não pode deixar essa bagunça toda acontecer sem que ninguém pague. Decisões, decisões. Fofoqueira! E Bri e Diego ficam desesperados. Eles pensam, gente, existe mais vampiros? E Riley escondeu-se da gente? E Diego fala o seguinte pra Bri. Vai embora. Riley não pode te ver aqui. Vai, volta lá pra casa com os outros vampiros que eu irei contar pra Riley que podemos sair ao sol. É, ele faz isso. E volta lá pro depósito esperando o seu amado Diego. E, gente, horas depois, Riley aparece zangado. Brigando com todos os vampiros. Arrancando braço e orelha de todo mundo, gente. É, ele faz basicamente isso. Para de ser doida. E conseguimos ter uma noção de como funciona o processo de cura dos vampiros da saga Crepúsculo. Então, vamos falar do processo de cura. Então, depois que o Riley arrancou os braços, as pernas dos vampiros recém-criados, ele acaba devolvendo essas partes. E saiba que quando os vampiros da saga Crepúsculo perdem seus membros, eles acabam liberando dose de seu próprio veneno. Esse veneno acaba servindo como fator de cura. Porque o vampiro, ele pega seu membro e coloca no lugar através desse veneno. E consegue se curar. Por isso que na saga Crepúsculo, o vampiro só morre quando é exposto ao fogo. Quando ele é atingido pelo fogo. Porque eles podem se regenerar. Bem interessante, né? Onde aqui nesse livro, temos uma pequena noção de como funciona todo esse processo de cura. Gente, eu não vou ficar me estendendo muito nesse vídeo. Então, vamos para o resumão. Vamos para os momentos finais. Uma observação. A única coisa que os vampiros não conseguem recompor são seus cabelos. É. Calvície eterna. Mas então, Riley acaba convocando seu exército para atacar os Cullen. E ele fala o seguinte para os seus vampiros. Ele fala basicamente o seguinte. Que os vampiros podem sair uma única vez no ano à luz do sol. Por conta de um solstício. Onde podemos sair sem queimar no sol. Onde iremos utilizar esse dia para atacar os Cullen. Ele mente na cara lavada, gente. Ele esconde esse segredo. E vai com seu exército rumo à luta. Rumo à batalha com os Cullen. E quando ele chega lá, Riley percebe que Victoria não está no local marcado. E ele fica desesperado. Tentando encontrar Victoria. E seu exército começa a sentir o cheiro do sangue de Bella. E ficam desesperados. E todo o plano acaba saindo por água abaixo. Porque eles vão totalmente descontrolado. Rumo ao Cullen. Rumo à Bella Swan. E acabam perdendo de lavada essa batalha, gente. Eles perdem muito feio. E uma coisa que eu esqueci de falar. Quando o Riley chega no depósito. Bea acaba perguntando. Onde está Diego? Ele fala o seguinte. Ele está lá com Victoria nos esperando. Então vamos rumo à batalha. E ela, inocente. Ela fala. Tudo bem. E quando chega ali naquele momento. Ela percebe. Nossa, Diego não está aqui. Fica paralisada. Ela fala. Ele matou o Diego. Ele matou o meu amor. Eu fiquei com pena de Diego. Porque ele era o braço direito de Riley. E ele acabou matando seu amigo. Assim, sem dó nem piedade. E fiquei com pena de Bri. Que perdeu o seu amor temporário, né? E outra coisa. Lembra do vampiro Fred? Que eu falei no início. Que era o vampiro mais poderoso aqui. Dos vampiros recém-criados. Ele não participa desse duelo. Ele vai embora. Ele foge. Ele é muito inteligente. Ele acaba usando seus poderes para fugir. Do rastro de Riley. Porque ele não tem apenas o poder de repulsão. Ele tem o poder de ficar invisível. Ele consegue fazer isso. Ele acabou controlando seu poder. E a ponto de fazer as outras pessoas esquecerem completamente dele. Ele fez isso com o Riley. Riley não percebeu a sua ausência. Porque o Riley iria utilizar Fred como uma arma bem poderosa. Contra o Scullin. E seria épico, gente. Porque o Fred consegue eliminar vários alvos ali. Consegue repelir vários vampiros. E o Riley iria aproveitar essa vantagem. Mas Fred foi astuto. Foi ousado. Mas, gente. Ele acaba convidando o Bri para ir com ele. Mas ela fala. Não. Eu preciso ir atrás do Diego. Ele está me esperando. Foi um momento que eu fiquei com aquele ranço. Eu falei. Por que, Bri? Porque você não aceitou a fugir com o Fred? Ele iria te proteger. Por que? Não. Mas sempre tem aquela história de amor. Ela tem que ir atrás de Diego. Mas tudo bem. Porque eu gostava de Diego. E ela foi lá para a batalha. Ela foi para a batalha. E Fred fugiu. Chegamos aí nos momentos finais. Que foi a morte da personagem Bri. Ela não sabia o que estava fazendo. Acontece toda aquela cena que aconteceu no filme, né? De Bri se rendendo. Miles fala que ela se rendeu. Que ela não iria mais lutar. E Jesper fala. Não podemos deixar. Precisamos eliminar. Porque os Volturi, eles irão culpar a gente. E a Esme entra ali e fala. Não. Não iremos matá-la. Ela se rendeu. Tá louca? Até o momento em que a nossa preciosa. Maravilhosa. Entre aspas, né? Jane. Ela chega ali no local. E Jane chega ali encarando todo mundo. Inclusive Bri. E pergunta seu nome. E Bri, como é afrontosa. Ela fica quieta. Ela não fala seu nome. Até o momento em que Jane fala. Dor. Ela não fala. Ela só pensa. E Bri começa a tremer de dor. Gente. Ela já sentiu sua morte. Porém. Antes de morrer. Gente. Ela fez contato telepático com Edward. Naquele momento. Ela acabou amando Edward. Porque ele falou. Que tinha matado Victoria e Riley. E ela ficou feliz. Porque Riley causou a morte de Diego. Então ela acabou contando. Alguns segredos. Para Edward. Ela fala que Jane encontrou. Victoria e Riley. Bem antes. E ela acaba falando também. De seu amigo Fred. Ela fala ali telepaticamente. Edward. Tem um recém criado. Chamado Fred. Que conseguiu escapar. Se você puder. Encontre ele depois. E cuide dele. Ela fala basicamente isso. Não com essas palavras. Exatamente. Tudo isso telepaticamente. Gente. Eu falei. Que fofo. Que bonito. Gente. É uma cena muito emocionante. Até o momento. Que Jane fala. Félix. Eu quero ir para casa. Acaba logo com isso. Onde Edward. Ele olha para Bri. E fala o seguinte. Fecha os olhos. Gente. Eu me arrepiei aqui. Porque é uma cena. Bem triste. Bem triste. Eu vou até abrir o livro aqui. E finalizar esse vídeo. Com. Essa cena. Era isso então. Eu ainda não sentia medo. Só lamentava não poder contar mais. Sobre tudo aquilo. A Fred. Ela queria contar para o seu amigo Fred. Que existia outros vampiros. Que existiam mundos gigantes lá fora. E que os dois poderiam. Desbravar. Juntos. Gente. É muito triste. Seja bom para ele. Por favor. Pensou para o leitor de mentes. Onde o livro finaliza assim. Não olhe. Sussurrou o leitor de mentes. De cabelo cor de bronze. E eu. Fechei os olhos. Fim. Onde o leitor de mentes. 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 Legenda Adriana Zanotto